Item 1, processo 48.500, 49.29, 2015, 41. Aprovação da digital e respectivos anexos do leilão número 1 de 2016, ANEL, denominado leilão A-5 de 2016, destinado à contratação de energia proveniente de empreendimento de geração para início de suprimento em 1º de janeiro de 2021, consolidado após contribuições apresentadas na AP 79 de 2015. Diretor relator do Antropitone. Por meio da portaria 382 do Ministério de Minas e Energia, de agosto de 2015, e de alterações posteriores, o Ministério incumbiu o ANEL de promover, direta ou indiretamente, leilão para compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes hidráulica, eólica e termoelétrica, sendo carvão, gás, natural em si combinado, e biomassa, o denominado leilão A-5 de 2016. Em 4 de setembro de 2015, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Na 46ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 2015, em 8 de dezembro, este colegiado instaurou a audiência pública 79 para subsidiar a aprovação do edital e dos anexos do leilão nº 1 de 2016. Mediante a nota técnica 67 de 2016, a SGT propôs os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição, quando for o caso, para centrar geradoras que vão participar do leilão. As contribuições às minutas do edital e seus anexos foram analisadas por meio da nota técnica nº 8 da Secretaria de Licitação, de 28 de março de 2016. Em 28 de março de 2016, também foi emitido o parecer 153 da Procuradoria da ANEL, pelo qual a Procuradoria examinou a minuto do edital e seus anexos e opinou pelo prosseguimento da licitação. E por meio de ofício de nº 64, que recebemos hoje, da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, então, nós fomos informados dos seguintes parâmetros a serem aplicados ao leilão nº 1 de 2016. Primeiro, o custo marginal de referência do leilão, que é de R$ 290,00 por megawatt hora. Depois, o preço de referência para a UHS Santa Branca, que é de R$ 195,00 por megawatt hora. Diga-se de passagem que o empreendimento Santa Branca será o único empreendimento hidráulico acima de 50 megawatts que terá a concessão disputada no leilão. É o preço de referência para a PCH e novas UHS com potência inferior a 50 megawatts, que então passa a ser R$ 227,00 por megawatt hora. O preço inicial para o produto quantidade, ele é de R$ 227,00 por megawatt hora, sendo que o preço inicial para o produto disponibilidade termoelétrica a biomassa e carvão é de R$ 251,00 por megawatt hora. O preço inicial para o produto disponibilidade termoelétrica a gás natural é de R$ 290,00 por megawatt hora. E o preço inicial para o produto, então, disponibilidade eólica é de R$ 223,00 por megawatt hora. Aqui vale um comentário, se fizermos um paralelo entre o leilão A-5 de 2015, que foi realizado em 30 de abril, e o A-5 de 2016, que agora se aprecia, o preço para a PCH, o que foi praticado há exatamente um ano atrás, era R$ 210,00, e agora está sendo apresentado R$ 227,00. No caso da disponibilidade para termoelétrica a carvão, houve uma redução de preço. Em 2015, o preço praticado teto foi R$ 281,00 por megawatt hora, e agora está sendo apresentado o valor de R$ 251,00. E também houve uma redução significativa para a disponibilidade de biomassa. Em 2015, foi de R$ 281,00 por megawatt hora, e este ano de R$ 251,00 por megawatt hora. E no caso do gás natural, houve uma elevação. Ano passado, nós praticamos R$ 281,00, e agora se pratica R$ 290,00 por megawatt hora. E aqui cabe também mencionar, uma novidade aqui desse leilão, que é que a gente já incrementa o comando da MP 688, que foi convertida na Lei 13.203, de 2015, que permite também que usinas, em operação comercial até um ano da realização do leilão, possam comercializar energia. Então, como o leilão será realizado no dia 29 de abril de 2016, nós estamos falando com usinas que entraram em operação após 29 de abril de 2015. E para esse grupo de usinas, eles são divididos em usinas com outorga e sem contrato, e usinas com outorga e com contrato. No caso das usinas com outorga e sem contrato, então o preço do empreendimento hidrelétrico é de R$ 199,25 por megawatt hora, eólico R$ 164,00 por megawatt hora, biomassa R$ 217,25 por megawatt hora, e o empreendimento a cavão R$ 221,14 por megawatt hora. E agora o outro grupo, que faz parte desse dispositivo da Lei 13.203, são aquelas usinas que têm, aqueles empreendimentos que têm outorga e têm contrato. E aqui, de acordo com os comandos da própria legislação, então, para cada empreendimento, como eles já participaram de leilão, pois são usinas com contrato, mas não comercializaram toda a sua energia, tem uma energia ainda a ser comercializada, Então, estabelece-se o menor preço entre o leilão passado mais IPCA, a média dos últimos leilões por fonte, e o preço do produto que está sendo estabelecido para esse leilão. Então, verifica essas três condições, o menor preço, e aqui tem uma relação no ofício, de uma série de empreendimentos, são 53 empreendimentos, dos 53 empreendimentos, eu posso lhe falar que 40 são eólicos, 10 são PCHs, e depois temos duas UTEs, a biomassa, e a usina de Belo Monte. E aqui tem um range de preço que varia, do menor, que é R$ 115,57 por megawatt hora, que é justamente o atribuído a Belo Monte, e o maior, de R$ 203,25 por megawatt hora, valor esse que é atribuído a um empreendimento da UTE de biomassa, ou da UTE Porto das Águas. É o relatório. Há um pedido de sustentação oral, que será feito pelo Dr. Rodolfo Colli da Cunha, representante da CTFL Energias Renováveis da SEA. Boa tarde a todos. Eu trago aqui alguns pontos relacionados a um dos tipos de usinas que foram permitidas a participação nesse leilão, que é o caso que o diretor Petrana acabou de mencionar, é um bloco de usinas que tiveram, já possui o torga, mas não tem contrato, e que não entraram em operação, ainda que tem uma operação comercial prevista para o futuro. Então, a lei 3.203, ela alterou o parágrafo 7º e o 7º A, permitindo a participação nos leilões de energia de empreendimentos que não têm entrado em operação comercial até um ano antes da realização do leilão. Também na portaria 3.8.2 de 2015, que determinou a realização do A-5 agora, ela também estabeleceu que os empreendimentos de geração que não têm entrado em operação até o dia 29 de abril de 2015, são elegíveis à participação neste leilão. E o edital nº 5, de 2016, especificamente no seu anexo 14, ele apresenta um grupo de alterações nos requisitos técnicos gerais desses empreendimentos, que visam principalmente mudanças nas condições operativas não nominais de tensão, frequência e fornecimento e absorção de potência reativa, especificamente para geradores eólicos. Aqui a gente traz, de forma bem resumida, nesses requisitos, o que hoje o procedimento de rede sobre o módulo 3.3, 3.6, traz como requisito de operação em regime de frequência não nominal e operação em regime de tensão não nominal, que é exigido hoje dos parques. E aqui a gente traz um paralelo do que foi colocado no anexo 14 do edital. E, a partir dessas diferenças, nós avaliamos, junto com os fornecedores de equipamento, o que seria necessário para que esses equipamentos, que já foram especificados, já foram adquiridos, muitos já estão instalados, o que deveria ser feito com esse equipamento para que ele, então, passasse a atender esses novos requisitos. Para o caso específico da operação em frequência, seria necessária a substituição de conversores e transformadores de potência e, para o atendimento da tensão, seria necessária a substituição de conversores dos transformadores de potência, gabinetes de aterramento, gabinetes de barramento, cabos e motores. Então, existe uma lista, não é uma operação simples fazer essa adequação nesses equipamentos. Então, nós entendemos que as alterações nesses requisitos técnicos, elas certamente contribuirão, contribuirão, sim, para a qualidade da operação dos futuros empreendimentos a serem implementados, sem dúvida, é um avanço que o INES está propondo para o sistema, mas para os empreendimentos em fase final de construção e que foram abrangidos pelo artigo 7º A, pelo parágrafo 7º A do artigo 2º da Lei nº 10.848, que foi aquela alteração da Lei nº 13.203, nós entendemos que os requisitos de qualidade exigidos pelos procedimentos de rede vigentes hoje, já foram considerados nos estudos de expansão e planejamento para a operação elétrica do SIM e permitem a sua operação nas condições técnicas atuais. Esses parques que serão implementados, ou seja, eles já foram avaliados numa condição operativa que não é exigida no edital atual, mas sim é exigida no procedimento de rede atual. Para o atendimento do anexo 14 do edital, reforçando o que eu coloquei um pouco antes, nós verificamos a complexidade excessiva imputada aos parques eólicos em fase final de operação e na avaliação junto com os fornecedores, as seguintes adaptações foram elencadas como necessárias. Serão necessários parar o parque, parada dos parques existentes, desmontagem de máquinas, envio dos aerogeradores à fábrica para troca de componentes, nova montagem das máquinas em campo e novo comissionamento e teste. Então, a operação, a logística que envolve aquela adaptação técnica não é simples, ela demanda um esforço grande dos empreendedores e do fabricante. Então, o último ponto aqui que nós queremos reforçar é que eventual necessidade de adequação técnica em máquinas instaladas ou instalações é excessiva e onerosa o que inviabiliza a participação desses parques eólicos nesse leilão. Especificamente para os parques eólicos da CPFL renováveis, três deles já temos inclusive o parecer de acesso emitido pelo ONS que observam as regras vigentes hoje e seis outros estão em fase final de emissão e a exigência do anexo 14 desse leilão ela impediria a participação desses empreendimentos no leilão embora a lei 1848 permita. Então, reforçando em termos práticos a exigência posta no anexo 14 do edital caso seja mantida para os parques que já se encontram em construção impedirá a participação desses parques no certame contrariando um dos propósitos da lei 3.203 que era permitir que esses geradores também pudessem participar do leilão. Assim, a CPFL solicita a desobrigação da adequação dos requisitos constantes no anexo 14 do edital para os empreendimentos alcançados pelo parágrafo 7º A do artigo 2º da lei 1848. É um pedido muito específico que engloba somente essas usinas nessa condição bem específica para que permita uma participação mais efetiva e para que dê uma disputa inclusive melhor no leilão. Era isso. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria examinou a minuta do edital por meio desse parecer 153 de 2016 e fez algumas ressalvas especialmente quanto a alguns parâmetros que não estavam constantes da minuta. Mas pelo que a gente observa aqui do relatório do relator grande parte desses parâmetros já foram colocados aqui já foram fornecidos pelo ofício 64 de 2016 do MME. Sendo assim a procuradoria nos termos do parecer 153 de 2016 opina pelo procedimento do procedimento legislatório observadas condicionantes apontadas no opinativo. Bom, o Ministério definiu então para o leilão a minuta 5 de 2016 a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de fontes hidrelétrica eólica e termoelétrica sendo cavão e gás natural em 5 combinado e biomassa. E conforme disposições da portaria do Ministério o leilão a minuta 5 observará as seguintes detrizes será realizado no dia 29 de abril e 2006 serão negociados CCARs por quantidade com prazo de suprimento de 30 anos para os empreendimentos hidrelétricos e por disponibilidade com prazo de suprimento de 25 anos para os empreendimentos termoelétricos a carvão e a biomassa e por 20 anos para os empreendimentos termoelétrica a gás natural em 5 combinado e para as centrais geradoras eólicas. Ocorrerá o início de suprimento de energia elétrica em 1º de janeiro de 2021 para todos os empreendimentos e serão destinados os seguintes percentuais mínimos de energia ao mercado regulado. Então para as pequenas centrais hidrelétricas e usinas com potência igual ou inferior a 50% o percentual mínimo de energia a ser negociado será de 10%. Para as usinas para as usinas hidrelétricas com potência acima de 50% é de no mínimo 70% para o mercado regulado e para as usinas termoelétricas independente das fontes e eólicas o percentual mínimo também deverá ser de 70%. Além dessas diretrizes destaca-se também que a edição da lei 13.203 de 8 de dezembro de 2015 pela qual foram estabelecidas condições que impactam os leilões regulados conforme retratado a seguir. Seria a possibilidade de participação dos leilões de empreendimentos que estejam em operação comercial até um ano antes da realização do leilão dele poderão participar usinas que tenham entrado em operação após 29 de abril de 2015 a ampliação para 300 MW do limite de potência injetada no sistema de transmissão e distribuição nos quais os empreendimentos a partir de fonte solar, eólica, biomassa e cogereração qualificada terão direito a 50% de redução da tarifa de uso do fio e a concessão ou a autorização poderá ser prorrogada pelo poder concedente pelo prazo reconhecido como de excludente de responsabilidade como processos a ser instruído pelo anel no caso de atraso no início de operação comercial decorrente da excludente de responsabilidade do empreendedor e o resumo dos empreendimentos cadastrados então foram cadastrados na EPE 1.055 projetos para o leilão a menos 5 de 2016 que estão discriminados por fonte foram 6 UHS que totaliza 529 MB 78 PCH que totaliza 1019 MB 864 parques eólicos que totalizam 21.232 MB 107 termoelétricas que totalizam 24.838 MB assim discriminados 63 a biomassa que totaliza 3.019 MB 36 a gás natural que totaliza 18.700 MB 7 a cavão totalizando 3.000 MB e 1 a biogás que totaliza 21 MB então nós temos um total de 47.617 MB que podem ofertar energia de potência instalada no leilão e de destaque para o edital a minuta de edital baseou-se nos últimos editais aprovados para essa diretoria especialmente do leilão número 3 2015 e incorporou as diretrizes específicas da portaria número 382 de 2015 da lei 13.203 inicialmente o ministério indicou para o leilão a menos 5 a participação da UHS Apertado Ecilândia Telemico Borbo e Santa Branca referente a empreendimentos hidrelétricos com potência instalada superior a 50 MW e posteriormente diante da impossibilidade de conclusão do licenciamento ambiental para os empreendimentos de Apertado Ecilândia e Telemico Borbo em prazo anterior à realização do leilão o MME informou a retirada dos referidos aproveitamentos hidrelétricos e tertâme remanescendo então apenas um que é a usina de Santa Branca que está localizada no Paraná no município de Tibagi no rio Tibagi e uma usina que tem uma potência instalada de 62 MW a descrição do empreendimento assim como a característica técnica está especificada no anexo 8 do edital já a descrição do sistema de conexão desse empreendimento hidrelétrico foi disponibilizada pela EPE por meio de relatório de 28 de março de 2016 que integra o anexo 10 do edital registra-se que o Ministério de Minas e Energia por meio dos ofícios número 8 e 35 encaminhou ao Tribunal de Contas da União o ato justificatório para a contratação da concessão da usina de Santa Branca e cumprimento ao disposto no artigo 7 oitavo da instrução normativa do TCU número 27 para fins do primeiro estágio de acompanhamento e fiscalização do leilão 1 de 2016 observa-se que o TCU ainda não se manifestou formalmente sobre esse assunto o que deverá ocorrer em breve porém a sinalização da sua área técnica é positiva especialmente levando-se em conta a existência de apenas um empreendimento hidrelétrico passivo de concessão de uso de bem público cujo investimento estimado é da ordem de 400 milhões de reais ademais o edital não diferiu muito dos regramentos dos últimos editais de leilão aprovado por essa diretoria tendo incorporado as diretrizes específicas da portaria 382 e na lei 13.203 e aqui cabe mencionar que as colocações feitas em sustentação oral não são inovações desse edital isso aqui já foi fruto de discussão de audiência pública de debate já foi incorporado em outros editais os aprimoramentos citados sobre os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado do ponto de vista do CR praticamente não houve mudança em relação às diretrizes estabelecidas para os leilões anteriores de energia nova as minutas do CCAR para o leilão foram elaboradas com base no CCAR do A-5 2015 realizado em 30 de abril e destaca-se que diferente do A-5 2015 no leilão haverá CCAR para a fonte eólica porque lá no leilão de 2015 quando a gente fez o comparativo de preço não foi disponibilizado a fonte eólica em 2015 a fonte eólica foi disponibilizada no LFA foi realizado em 27 de abril ao preço de 179 reais por megawatt hora no LFA a última vez que nós tivemos eólica no A-5 foi em 2014 no leilão de 28 de novembro e que o preço no último A-5 que custou a fonte eólica foi de 137 reais por megawatt hora em 2015 não teve e agora se acena de novo a fonte no A-5 de 2016 bom dito isso e com base em tal exposição considerando que consta no processo 48500 4029 2015 dito 41 voto pela emissão de resolução homologatória nos termos da minuta anexa a fim de aprovar o edital de leilão número 1 de 2016 e seus anexos que é o leilão A-5 de 2016 destinado a contratar energia proveniente de empreendimento de geração a partir das fontes hidrelétricas eólicas termo elétrico é cavão gás natural ciclo combinado e biomassa com início de suprimento em 1º de janeiro de 2021 e estabelecer também as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição quando for o caso as centrais geradoras participantes desse leilão são essas considerações ao voto em discussão essa questão que foi abordada na sustentação oral isso imagino que está contemplado das diretrizes do ministério portanto ele não tem grau de liberdade para alterar no editado não é isso? não não necessariamente isso aqui foi contemplado no próprio edital de leilões anteriores o pessoal da secretaria de licitação pode vir aqui esclarecer esse ponto que ele colocou de poder comercializar aquela que não tem contrato que são empreendimentos que já estão praticamente implementados portanto aquelas adaptações seria algo a minha dúvida é se isso faz parte das diretrizes portanto nós teríamos a possibilidade de alterar ou nem isso teríamos não essas características técnicas de conexão são colocadas pela ANEL não estão na diretriz do ministério essas características vai ser o quinto leilão que a gente está colocando essas requisitos de conexão não mas eu não tenho dúvida que para os novos empreendimentos ela faz sentido também não é a minha dúvida não é essa e nem é a questão que foi colocada na situação oral pelo que eu compreendi o que eu compreendi é que aquelas que que ainda não tem contrato portanto elas poderiam comercializar mas já está praticamente pronta algumas até no estágio que fazer essa adaptação não seria algo razoável seria razoável seguir exigindo isso para os novos empreendimentos mas talvez não fazer a mesma exigência para aqueles que enquadram na lei é essa que é a minha compreensão do ponto que foi abordado nas contribuições teve contribuição nesse sentido a gente a gente pronunciou que falta uma certa isonomia a gente cobrar para os novos e para os antigos os que já têm outorga não necessariamente quem tem contrato mas os que já têm outorga não cobrar esses mesmos requisitos de conexão até porque esses requisitos de conexão não se vinculam a ter ou não ter contrato mas sim pelo fato de estar vinculado à própria instalação elétrica e esses requisitos técnicos inclusive já se encontram em audiência pública já foi colocado em audiência pública na alteração do procedimento de rede que está sob a relatoria do doutor Pepitone inclusive e outro ponto que se ponderam Romeu que esses contratos eles entram em eficácia a partir de 2021 daqui a 5 anos então as empresas têm ampla condição de atender essas condições agora conforme o Igor colocou se a gente desonera esse grupo o que participou do leilão não tem problema que isso já é uma prática como foi colocado os 5 editais então aquele grupo que tem contrato que participou do edital passado já tem essa exigência agora esse novo grupo ele seria que assim isso de fato representa em prol da qualidade mas exige um custo seria um custo diferenciado do outro universo de participantes eu entendi a minha dúvida foi justamente nesse ponto quer dizer eu não estou aqui vamos dizer assim longe disso advogando a alteração legal que foi feita está certo mas uma vez que ela foi feita e permitiu a participação o que eu estou dizendo é se estivesse na diretriz aí não caberia a discussão mas não estando fazendo parte das diretrizes quer dizer parece fazer sentido que você faça uma exigência de algo que ainda está por ser instalado quer dizer um empreendimento novo faz todo sentido um empreendimento já praticamente instalado eu acho que é um pouco quer dizer é um pouco restritivo ao alcance daquele objetivo mas se a questão foi analisada no âmbito das contribuições eu não quero aqui retomar a discussão não mas me chamou atenção isso quer dizer eu não tenho dúvida que como você colocou os novos já é uma coisa que foi encontrada nos outros editais segue eu acho que isso aí não há dúvida que não caberia ter um retrocesso mas nesse universo é que me pareceu lógico de não fazer a mesma exigência porque como ele disse eventualmente tem que fazer uma intervenção lá no parque que tem um custo já em função do estágio de instalação que talvez não fizesse sentido é só essa minha dúvida mas assim se isso foi objeto de contribuição e foi analisado ok então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que ele decidiu por aprovar o edital do leilão 1 2016 anel e os anexos milão a menos 5 de 2016 destinado a contratar energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétrica eólica e termoelétrica a carvão a gás natural em si combinado e a biomassa com início de suprimento em 1º de janeiro de 2021 estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUS e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUS de G aplicáveis conforme o caso as centrais geradoras participando do leilão 1 2016 anel próximo item do leilão 7 9 13 13 Obrigado.